Olá amigos do canal, no vídeo de hoje nós vamos compartilhar um momento muito especial com todos vocês. Eu me chamo Eliette e hoje nós vamos te mostrar onde vai ser e como vai ser o nosso novo lar morando pela primeira vez beira-mar. Vem comigo! Agora, como vocês podem ver, ainda está vazio. A gente recebeu há pouco tempo e o terceiro ainda está fazendo isso. Assim que ele terminar nós iremos mostrar para vocês, mas vamos conhecer um pouquinho mais de um ambiente que para mim é muito especial, que é a cozinha. Aqui, como vocês podem ver, a cozinha ainda está sem nada. Ela é conjugada junto com a sala e a sala de janta, como a maioria dos apartamentos. E se você quer acompanhar como vai ficar toda essa decoração, o que a gente vai utilizar e como é morar a beira-mar, os desafios e os benefícios, já se inscreve no canal e deixa seu like. Vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho mais do apartamento. Aqui a gente tem uma divisão, aqui é o meu quarto, para cá vai ser o nosso quarto, que é o quarto do casal. E para cá vai ser o quarto das crianças e aqui é o banheiro. Então vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho como vai ser o quarto das crianças. Eu não sei se tem alguém aí dentro. Vocês acham que tem? Deixa eu ver. E não é que tem mesmo? Oi, que ganha! Então, aqui vai ser o quarto das crianças. Eu já consigo contemplar pelo toque da fé, que nessa parede aqui a gente vai colocar um móvel, uma tegominha para eu ir para o fato dos estudos. Aqui desse lado vai ter um guarda-roupa. E aqui nós vamos colocar uma cama para essas duas mesmas que Deus nos deu para cuidar nessa terra. Até mais! Até mais! Agora vamos conhecer um pouquinho mais do quarto do casal. Vem comigo! Aqui vai ser então o nosso quarto. Aqui a gente já está sonhando, já está planejando como vai ser um móvel, né? Porque provavelmente vai ter que ser planejado para poder ficar bem confortável com a gente. Por quê? Porque, como vocês sabem, nós trabalhamos em home office, então a gente precisa de um lugar para trabalhar. E aí eu também já posso contemplar pelos olhos da fé, um home office ali naquela parede. Aqui a janela. E vamos lá conhecer mais um pouquinho do nosso apartamento. E agora eu vou mostrar para vocês como vai ser acordar de manhã e contemplar nessa maravilha da natureza que é o mar. Então, vem comigo! Então, aqui a gente sai na sala. Tem a nossa sacada. Ali está o meu marido, o João, fazendo algumas reduções. Oi, amor! Tudo bem? Vamos compartilhar um pouquinho aqui dessa vista maravilhosa do mar. E agora vamos conhecer aqui o banheiro, que fica nessa porta aqui central. Vem comigo! O sol aqui pega bem. Aqui a gente provavelmente vai colocar o armário. E aqui é a parte onde fica o chuveiro. E aqui é onde vai ficar o móvel para escovarmos os dentes, para ter a nossa higiene pessoal. E se você quer acompanhar com a gente como vai ficar a decoração da nossa casa, o que a gente vai usar, a gente vai ter muitas dicas para passar para você. Já se inscreve no canal, deixe o seu like, um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau, tchau.